E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma partida de Age of Empirescoff que foi feita! Mas isso aí, curta o vídeo, mas não se esqueça antes, dê seu like, comente, compartilhe, e todo aquele blá blá blá, e se caso tivesse que ajudar o canal a crescer, isso aí! Bom vídeo! Obrigado, vamo lá! Muito obrigado! Nada aconteceu! O povo aí que vou estar assistindo o vídeo, coitados! Ninguém vai saber o que aconteceu! Pior que, tem um canal que eu assistia, o canal acabou, é o Test Pro Play. E daí, tipo, muitos vídeos, eles estão com um amigo, e daí eles chegam, ah, quando começa o vídeo, tá ligado? O assunto que a gente tá conversando acabou então, daí acabou! Então eu fico tipo, caralho mano, eu quero saber qual que é o assunto anterior, fala teu assunto anterior, por favor! Ninguém sabe, porque... Ah, isso é clássico, cara! A gente é equipe 2, tá? Só te falando, tá? Ah não, perdemos então! A gente é player 2! Perdemos então! Voltar amanhã, cara, eu vou ter que ir no Zip, pra ver... Vou conversar com um cara lá, aí a noite eu marquei um amigo meu de, sei lá, sabe? De, de, marquei um almoço, entendeu? Entendi! De noite! É, só que eu vou... Não, é... Deixa eu falar... Deixa eu falar... Só que eu vou lá pra Juventus Moca! Moca? Isso! Ele falou, pô cara, pega um Uber, eu falei, que Uber o caramba, filho? Nossa, não! Não! Que Uber? Bom, eu falei, cara, se você... Uma ideia, você me pega numa estação de trem? Não, mas sei que é muito longe de Brooklyn, tá, mano? Qual estação vai ficar de boa pra você? Essa? Então a gente tá de boa, né? Não, eu não ligue na estação de trem e o metrô que você mora perto, né? Aham... Mas... Mas pelo menos não... Só não me... Só não me faz dar a volta por... Só não me faz pegar um Uber numa estação de metrô aleatória, né? Cara, até onde que eu lembro... O Brooklyn... Não tem uma estação de metrô perto do Brooklyn, não tem? Eu sei que tem, só eu moro no Brooklyn, filho! Ah, justo! Porra... Ah, é foda, né? Ah, eu não sabia onde eu moro... Então, a questão é... Eu moro no Brooklyn! Tô falando isso, cara! Eu falei porque eu moro no Brooklyn! Já tô coletando comida, tá? Tá... E eu já tô com fome, o que eu faço? Come! Mas você... Você não tá perto! É, mas... Você se vira, tá ligado? Olha... Olha que delícia aqui o que eu achei! Olha que caça delícia que eu peguei! Nossa! Perfeito! E melhor... A jar que eu vou fazer vai servir pra madeira e pra comida! Então... Tá bom, tá? E eu vou fazer outro jar para o ouro, né? Agora! É, normalmente... Oh, eu passei com umas ovelhas aí perto de você, tá? É, eu vi! É... É o pasto... É o pasto... É o pasto mongol! Conhece? Não achei que eu conheci, não! Então agora você conhece! Oh, tem um scout que você quiser ir enchendo de soco dele com... Com o seu... Não dá! Não vou tirar tempo! Nem vai! Tá muito longe já! Tá muito longe! Não vai! Eu tô só com um na madeira... E... Ai, caraca! Eu tô com um na madeira e... Um na madeira, o ouro e o resto na comida é isso, né? É, pode pôr... Eu gosto de fazer 633! Tá... Aí fica muito no ouro de início, não fica? Três não. Três é um... É um número... Eu gosto pelo menos, acho que não é tanto assim. Ah, mas eu gosto de quatro. Ah cara, é com você, tá ligado? Gosto é que nem cu, não se discute. Ops, family friend, desculpa. É, eu falei. Como é que é esse mapa? Pô, quer que eu faça uma coisa no rio? Ah, eles não estão indo, então acho que não precisa. Vou conferir você. Não sei, talvez. É que é um teste, eles tem o rio deles também, tá fazendo sim. É não, agora eu tô vendo. Quer que eu faça lá um? Faz, faz. Onde? Ah, pode ser tipo aqui, assim. Ou se quiser, mete o louco e põe tipo aqui. É, essa é a minha ideia. Vou fazer isso, cara. Vou meter a louca nos caras. Feito! É, isso aqui é um problema. Faz. Eu quero definitivamente, não precisa sentir tanto na conta. Não, não me acham. Como é? Vou tentar dizer a do cara. Vou tentar dizer do cara. o que fizer você viu que eu fiz ela tem gente ó tá vindo o spear já viu mete um coisa de arqueiro aí não dá só não era dois mete então faz o ovo já faz uma perca do lado para tirar o spear dupla o ovo e uma espírito e um quartel né isso aqui que você vai fazer vai tirar perde tuplinha é seu eu vou tirar o eu ia tirar eu ia tirar aqui o negócio entendeu mas o não pode por aí o coisa e vou e vou parar dois também e eu vou meter o louco assim ó vou fazer aqui ó se acha porque a vida é feita de riscos né é como é como diria aquele jogo risquia 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 não sei que o jogo é esse mas não sei só sei que existe um jogo com esse nome né existe existe e também tem um esmalte com esse nome serve tem um esmalte com esse nome tem risco existe então pegarem bom maneiro que a que o que nem atrai lobo né não imagino você nunca escuta um lobo do nada é um lobo e fica triste já tu era dois não seguinte o mar o mar será nossa tá é isso é bom o cara vai ter um susto né de uma hora lá é isso é uma vez que a gente quer mesmo já tinha lanceiro agora vou tirar um assim que tiver madeira tá coisa na maneira o cara é eu acho que o cara é inglês né a utilizar ou vai passar passou e vai direto de você né o o o o o o o cara vai tomar um susto né quando vê lá mas aí tá de boa é tem bastante longo aqui mas que eu consigo escutar vai eu acho que mata mata sim e eu vou provar que mata aproveita efeito não falei que matava atacar os caras já você também já como é que você chegou com um barco do outro lado da volta é assim que se faz não sei o que é que é o que não é um monte de banco de pesca do cara falando sério cara Acontece. e o barco dele eu tô trabalhando operação de pesca dele pelo menos tá esse é bom o problema é que eles tem o meio do mapa ó aqui ó inclusive aonde? aqui na minha toca aonde? aqui caralho opa com ataque aqui caralho o botão falou que tinha long ball que ele tinha passado maneiro long ball o bicho é equilibrado né ok o bicho o bicho é equilibrado 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 É isso aí... Ah... continua mais um estábulo A gente vai lá! O que eu disse? Eu sou o que ele disse. É, como eu disse, o que ele disse? Já era o que ele disse. Certo! Eu sei que ele disse. Então eu fiz ele. Que ele disse? Ele disse. É, ele disse! Certo. Isso aqui é uma fortaleza do cara? É Você não consegue peitar ela não Consigo sim Consigo Não, Conagil Consigo sim Quem tá atacando o meu Minha doca Tem uma torta Para menos servir para atar para o oponente Nessa brincadeira É Sei que já era esses barcos Nessa aí Talvez não Talvez eu consigo matar Ok Matou Matai Pelas barbas do profeta Música Tchau! Tchau! Isso aí tinha essa luta... Tchau! Mas deixa matar, né? Hã? Deixa matar. Não tem muitos jeitos... Não, mas de... Uma vez que saiu o elefante, talvez... Cê tá de... Andu? Que? Cê tá de Hindu? De... Pele. Ah. Então é Hindu. Tá no mesmo. Tchau! 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 A boa e é uma notícia. Qual cê quer? A boa seria boa. A boa que eu já posso separar três. Então vai. A ruim é que... A ruim é essa mesmo. Gustavo, avança aqui, Gustavo. Vem, André! Tá, como eu tô era três, então eu tô sempre de ouro por um tempo, tá? A fortaleza é ela que mata, né? É mais que eu já tô pra tancar. Tem que não, não. Tem que não, não. Coisa pra eles não. Usa... É como diria meu amigo, usa a floresta a seu favor, né? Uhum. Perfeito. Ah, o cara entregou muita coisa, hein? Ahn! Tranquilou! Mata o village que tá fazendo essa... Eu não sei... Muito? Tá, foca aqui agora Silêncio-V JJ! Não sei assim, essa parede tenso... Silêncio-V JJ! O que é isso? Puta! Sim! Confira o meu! Ó, o K7! Tá vendo? E tô fazendo um trebuchet também. cara que tos mais Nice Ganhamos GG Let's go Let's go, boy Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo Se inscrevam, compartilhem Comentem, acompanhem o nosso canal Pelo Facebook, sigam-nos No Twitter, um abraço E tchau Tchau